Chegamos no sábado e o evangelho de hoje nos traz essa correção que Jesus faz aos discípulos não impensais de vir a minhas criancinhas, que a gente não seja esse obstáculo de que elas possam se aproximar, se encontrar com Jesus no sábado, que a gente não atrapalhe isso e Jesus coloca as crianças hoje como modelo e coloca elas no centro e temos que aprender muito com elas, que significa confiar, abandonar completamente em Deus não ficar buscando, preocupado com certas necessidades o Papa Ben 16, comentando por essa passagem, diz Jesus havia dito aos seus discípulos que para entrar no reino de Deus, eles deveriam se tornar como crianças ele mesmo que abraça o mundo inteiro, fez-se criança para nos encontrar, para nos conduzir ao Pai para reconhecer Deus devemos abandonar o orgulho que nos cega, que quer nos afastar de Deus como se Deus fosse o nosso concorrente para encontrar Deus é preciso poder ver com o coração devemos aprender a ver com o coração de criança com o coração jovem, que não seja impedido por preconceitos e que não seja deslumbrado por interesses assim nas crianças, que com esse coração livre e aberto reconhece a igreja viu a imagem dos crentes de todos os tempos, a sua própria imagem o Senhor já sabe que tudo que as crianças fazem não é assim tão louvável elas não só têm virtudes, têm também seus caprichos, suas meninices porém elas não nos dão grandes lições de confiança de como precisam um dos outros o modo como são receptivos, o jeito fácil de perdoar enfim, tudo isso é para que a gente cresça nessa relação com Deus que é nosso Pai e sobretudo o cresça nessa confiança hoje é sábado, hoje é dia de nos colocarmos de maneira especial sobre os cuidados de nossa Mãe Maria Santíssima que ela nos ensina a viver essa confiança plena nas mãos de Deus colocando nossas vidas nas mãos do Senhor e aprendendo, aprendendo realmente a confiar no Senhor, a ser pequenos de coração como essas crianças, tá bom? Um bom dia!